com voz destes 5 e 24 e 5 e 28 vem aqui com o diabo estranho, tem a ouvir é que ele se calhar vem com dois ai, não consigo ver é que ele se calhar 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 Vamos lá. 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 Você vai com a luz ao contrário? 58, 51 e 52, aquele 52 foi o 2,2 e 5 aqui, depois que não desligou as luzes, olha foi assim, pronto.